Quinta, dia 26, no aniversário da Rede Globo, cinema especial, Os Intocáveis, o filme. Eu espero que gostem de ação, cavaleiros, porque é isso que nós vamos ter. Em 1930, Chicago, uma cidade dominada pela guerra entre gangsters. Se você atacar este dirigente, seu Ness, tem que estar preparado para ir até o fim. A saga de Helio Gleis contra Al Capone. O que? Não! Eu quero encontrar este palmoço, vai no finesse, eu quero ele morto. De Brian De Palma, Os Intocáveis, com Robert De Niro, Kevin Costner e Sean Connery. Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, Os Intocáveis, o filme, cinema especial, nesta vida, 9 e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.